Ora bem, hoje começo com uma velha nova canção. É que na quinta-feira passada, os Queen mostraram ao mundo às 11 da manhã uma nova canção. Uma nova canção de 1988. Que tinha sido gravada por Freddie Mercury, com os quatro elementos dos Queen originais, e que fez parte da sessão de gravações do álbum Miracle. Uma altura em que a banda fez cerca de 30 canções e muitas, claro, não foram lançadas e este Face It All manteve-se entre aquelas que não chegaram ao alinhamento final do disco. Então esta canção foi redescoberta agora há pouco tempo quando o grupo, os Queen e a equipa de arquivo começaram a trabalhar na reedição de The Miracle. Porque The Miracle vai ser reeditado dia 18 de novembro. Este 13º disco e o penúltimo gravado com Freddie Mercury. E vai ser editado numa caixa de luxo de oito discos intitulada Queen The Miracle Collectors Edition. Lá vou eu pedir uma prenda de Natal. 18 de novembro. Mas antes ainda tem aqui outra prenda uma semana antes. Bom, já lá vamos. A verdade é que quando Brian May e Roger Taylor no verão passado disseram que tinham redescoberto uma canção inédita dos Queen com Freddie Mercury, obviamente que o final era este desejado e esperado. E então na quinta-feira às 11 da manhã eu recebi em ponto esta canção dos Queen. Face It Alone nunca antes editada com Freddie Mercury.